Ainda retomando a questão do alojamento local, que há pouco não foi muito desenvolvida, certamente vamos ter que voltar a isso no âmbito desta Comissão ou do Grupo de Trabalho, mas chamar a atenção para o seguinte, Sr. Ministro. O alojamento local hoje em dia é considerado, em termos de utilização, equiparado à habitação. Quando se pede uma licença de utilização, ela ou é para fins habitacionais ou é para fins não habitacionais. O alojamento local está para fins habitacionais. Acontece que depois tem um tratamento fiscal totalmente diferente do arrendamento urbano. E, portanto, pergunto-se se têm algum pensamento sobre isto ou se estão disponíveis para aprofundar esta matéria, porque naturalmente o alojamento local tem um papel, mas não pode ser considerado equiparado a uma coisa que depois tem um tratamento fiscal completamente diferente. Resumindo, o arrendamento urbano tem taxa liberatória 28% no IRS, o alojamento local tem 15% de 200 despesas. Portanto, temos aqui uma situação que tem que ser vista. Segunda questão muito rápida, era aqui o Sr. Deputado Jorge Falcato que eu poderia ter posto, mas não houve ocasião, não houve tempo, é o seguinte, termina em fevereiro do ano que vem o prazo de vigência do diploma relativo à adaptação dos edifícios e espaços públicos à acessibilidade universal a todas as pessoas. Já foi prorrogado de 97 para 2006 e agora de 2006 para 2017. Deveria haver uns relatórios anuais da Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Sociais que, entanto, já não existe. Relatórios nunca existiram. Em suma, vamos continuar a prorrogar uma obrigação do Estado e um direito das pessoas com mobilidade reduzida ou de queremos fazer alguma coisa, começando por uma avaliação e sancionando as pessoas que não cumpriram. Muito obrigada, Sr. Ministro. Obrigado.